Olá maluta, como é que vai? Sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Hoje é um vlog muito importante, eu vou fazer mesmo muitas coisas e acabou de chegar a primeira coisa que eu quero fazer neste episódio que é acabou de chegar a minha encomenda que eu já estou a esperar há mais de dois meses veio da China, veio da Gearbest, da nossa parceria. Portanto, agora eu vou abrir e vou-vos mostrar. Finalmente, meu, finalmente. Vocês não têm noção, o meu telomóvel, neste momento, ele está todo danificado. Vocês estão a ver, o meu telomóvel, neste momento, está todo partido. Vocês estão a ver aqui, ele já tem dois anos. Eu já troquei uma vez aqui o vidro e ele já se perdeu outra vez. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas o telomóvel tem tipo assim, tipo uns pontinhos brancos. Isto aqui não é pó, isto aqui está mesmo dentro da tela. Ou seja, quando eu estou a ver vídeos ou algo do género, aparece sempre estes pontinhos brancos. Está constantemente aqui dentro. Isto aqui é pó que se infiltrou dentro da tela, meu. A sério, é a coisa mais irritante. Aqui o botãozinho para desbloquear o ecrã por vezes fica estragado e eu tenho que dar aqui umas pancadas para que aqui o botãozinho comece a funcionar outra vez. Senão eu não consigo desbloquear o telomóvel. Ou seja, este móvel aqui está a me dar dores de cabeça. Ele está constantemente sem memória, o que é muito irritante. Está lindo, meu. Vamos lá fazer um toque. Vejam só aqui. Bem, ele está inteiro. Isto é um bom sinal. Aí basta puxar isto aqui e sai aqui tudo. Não, espetáculo. Portanto, aqui está o telé. Ok, depois aqui tem aqui umas coisinhas muito porreiras. Tem aqui uma caixinha com uns fones muito porreiros. Eu espero que eles tenham uma boa qualidade. Depois aqui está aqui uma espécie de uma agulha. Isto aqui serve para depois abrir. Aqui é este pequeno compartimento do telé-móvel para colocar o cartão SIM e também o cartão de memória. Vejo também aqui esta capinha de plástico. Mas se vocês viram a outra unboxing que eu fiz já há algum tempo atrás. Eu comprei logo uma capinha que já chegou. Passou-se aqui há algum tempo. Eu, portanto, estou a mexer aqui um pouco o telé-móvel. Estou a fazer aqui alguns testes. Realmente está mesmo muito bom. O telé-móvel tem 20 megapixels. E a qualidade é mesmo muito boa. Para o preço que eu paguei está mesmo muito boa. Por acaso a câmera que eu estou a gravar isto aqui também tem 20 megapixels. Mas pronto, uma câmera é uma câmera. A câmera do telé-móvel é sempre diferente. Estou mesmo muito contente com esta compra. Também tem aqui um leitor de impressões. Tem muitas coisas que vocês podem pesquisar. Eu vou deixar o link aí na descrição. E eu comprei um preço mesmo muito bom. Eu comprei 200€ na Gearbest. E ele neste momento está a 400€. Portanto, já, fiz uma boa compra. Entretanto, chegou mais uma encomenda que eu estava à espera para fazer neste vídeo também. Vocês estão a ver mais uma encomenda. Eu vou estar a abrir aqui com vocês. E bem, eu tenho aqui 3 coisinhas. E todas elas vão-me dar jeito para esta viagem que eu vou estar a fazer. Bem, o que é que é isto aqui? Primeira coisinha. Temos aqui um skinny micromov. Vocês estão a ver isto aqui. Já tenho que... Já, vocês já estão a ver aqui o micromov. Esta câmera aqui, quando está ao vento, ela faz muito barulho. Porque ela tem o microfone mesmo por cima da câmera. Então, eu comprei isto aqui, skinny micromov. Isto aqui que eu comprei tudo na Amazon. Estes 3 itens. Mas isto aqui são aqueles pelinhos que a gente mete em cima da câmera. E ela vai deixar de fazer aquele barulho irritante ao vento. O que é muito bom. Taratatá. Taratatá. E aqui está ele. Eu nunca... Nunca tinha pesquido isto aqui. Mas isto aqui é mesmo muito bom. Vocês estão a ver aqui que ele tem aqui uma pequena ranhura. Para... Para ele pôr mesmo para que o microfone fique acima. Se isto aqui focar. Queres focar? Ela assiste a ver que tem aqui esta ranhundazinha. Depois até tenho aqui dois velcros. Posso utilizar isto aqui em duas câmeras diferentes. O que é mesmo muito bom. Primeira compra muito importante. Porque vídeos ao ar livre vão ficar 20 vezes melhor. Outra coisa que eu comprei foi uma proteção de vidro. Para esta câmera que eu estou a utilizar. Para o ecrã. Aqui vem tipo umas toalhitas para eu estar a limpar o vidro. Antes de aplicar a capinha protetora. E aí depois vem aqui duas de vidro. O que é muito bom. Mas bem, isto aqui eu depois vou ter que fazer off camera. Porque a câmera vai ter que estar desligada para fazer este processo. Bem, por fim tenho aqui uma compra que me vai dar muito jeito mesmo. Isto aqui é um leitor de cartões SD. Ultimamente eu tenho utilizado esta câmera. Eu ponho aqui. É a câmera que pronto que eu gravava antes. Eu ponho aqui o cartãozinho SD. Depois ligava o computador e a partir de aí conseguia aceder aos meus ficheiros. Porque infelizmente o leitor de SD do meu computador. Lá do desktop está variado. A galácia é bem mais fácil. Tenho aqui uma espécie de uma penzinha. Como vocês estão a ver aqui posso introduzir o cartão SD ou micro SD. E depois pronto. Basta ligar aqui o computador. É tipo uma penzinha. Estou agora aqui com a câmera do telemóvel. Para vocês também verem a qualidade dele. E é mesmo muito boa. Veja que tem cores mesmo muito bonitas. E bem, aqui está a câmera neste momento. Vocês estão a ver que o microfone está aqui acima. Vocês estão a ver aqui alguns buraquinhos. Já há 4 buraquinhos, 5 buraquinhos. E bem, eu vou ter que tapar isso aí com o micromóvel. E vou agora aplicar também o vídeo aqui nesta telinha. Porque ela é aqui. Ela é touch. Eu não posso fazer esta piada porque eu não vi Dragon Ball quando era mais pequeno. É verdade, eu faço parte da sua sociedade. E bem, entretanto, entretanto, já se passaram 3 Disney's que vocês viram as imagens. E eu tenho que me despedir dos animais. Apesar de eu já ter despedido, mas vocês vão ver agora um clipe. Portanto, eu vou-me despedir dos animais. E entretanto, também temos novos membros aqui na minha casa. E vocês também os vão ver. Portanto, já. Eu neste momento estou a fazer aqui as malas. Vejam só aqui. Estou a fazer aqui a mala. E é isso. Eu daqui a umas horas vou partir para Lisboa. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Antes de eu me irei embora, sou o Carlos José, que eu já cheguei aqui ao Dubai, estou aqui em segurança, vocês vão ver o próximo episódio no domingo, se eu não estou a erro. E bem, vocês se envolvem no domingo por uma razão, é que o computador da minha irmã não é propriamente o melhor, e o Sony Vegas está constantemente a brecar, e não é pelo programa, mas sim pelo computador, o programa não é propriamente o melhor, e faz com que o vídeo fique muito chop e fique muito a brecar, mas devagarinho e devagarinho eu fui conseguindo editar o resto do vídeo. E, infelizmente, eu já tenho editado grande parte deste episódio na minha casa, e, portanto, isso deu-me uma grande ajuda mesmo. Em relação aqui ao Dubai, vocês devem ver o próximo vídeo no domingo, vai ser a viagem de eu vir para cá, eu espero que vocês estejam a gostar aqui dos vlogs. Lembrem-se que eu não sou propriamente um vlogger, isto para mim é tudo de novo, e provavelmente depois de eu acabar os vlogs aqui no Dubai, eu sou a fazer vlogs assim esperado, e aqui é muito, vocês sabem que a minha coisa é o Minecraft, e aqui há muitas cenas para mostrar isso que eu vou fazer. Se vocês quiserem me acompanhar um pouco mais de perto, deviam-me seguir no Twitter, que é onde tenho andado a postar algumas fotos, aqui no Dubai, vocês vão saber um pouco mais rápido as coisas do que nos vídeos. E eu também pensei em criar uma conta no Instagram, é luis23foto.ph, assim mesmo em inglês, assim. Se vocês me quiserem seguir, eu vou pôr-me na descrição, eu vou pôr algumas fotos esporádicas, não vai ser só de minhas fotos, eu vou pôr mais fotos que eu gosto de tirar propriamente de mim, mas, pronto, era isto que eu tinha para vos dizer. Eu espero que vocês tenham gostado do vlog, lembrem-se que isto aqui não sou propriamente do Cassie Nestat, ainda estou a experimentar a fazer coisas diferentes, mas, já, é isso, espero que tenham gostado, e até a próxima, tchau!